Oi, ser humaninhas! E aí, ser humaninho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Kaira e tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, eu vim trazer o quinto dia de desafio sobrevivendo com cinco reais por dia durante uma semana. Bom, gente, eu espero muito que vocês gostem, tá? Se tu não acompanhou os quatro vídeos anteriores dessa saga, o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Com uma playlist pra tu ir lá assistir. Então é isso, meus amores. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, deixando um gostei. E se é novo ou nova, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se inscreve aqui embaixo pra ser um ser humaninha ou uma ser humaninha. E sem mais enrolações, solta a vinheta e vamos conferir o vídeo! E para o nosso café da manhã, né, que agora aqui são 9h51, eu fui lá no Mercadinho da Skinny e comprei uma broa pra tomar café. Vou tomar com um restinho de suco que tem aqui, que sobrou do dia anterior. Sobrou bem um pouquinho mesmo, gente. Eu vou fazer um copo de suco e comer com a minha broa. Bom, gente, a broa custou um real, então eu tenho agora só quatro reais. No desafio anterior, não sobrou nada de dinheiro e sim de comida. Ó, sobrou o quê? Sobrou esse restinho de fuba, esse macarrão e esse salame aqui, que eu posso estar usando mais tarde, né? Mas agora, para o café da manhã, eu vou comer minha broa com um copo de suco. Já peguei aqui meu suco, né, que deu bem pouquinho mesmo. E agora é só pegar a minha broa, né, pra participar desse café da manhã. Gente, agora eu tô indo na rua, que eu tô nos preparativos do mês do Sábado da Maia. Aí eu vou lá na gráfica, aí já passo no supermercado e compro as coisas pro dia de hoje. Eu ainda tô aqui com a minha broa, enquanto isso eu vou comendo ela, tá? Que eu ainda não me sustentei, só com um copinho de suco e três broinhas que eu comi. Oi, gente, voltei aqui pra vocês, tá? Agora são 2h53 da tarde, pois é. Como eu fiquei na lanchonete, aí eu nem tive tempo de vir pra casa, só pude vir agora. E vocês não vão acreditar no que eu comprei com os meus quatro reais. Não, tô até agora me perguntando como foi que eu comprei isso. Quem me acompanha no Instagram já deve saber. Eu acabei de dar quatro reais, gente, quatro reais nesse arroz. Aí estão me perguntando o que é que eu vou comer com arroz. Eu vou comer o que sobrou dos dias anteriores, que foi o salame e o ovo. Pelo menos isso, né? Não tenho mais nada de dinheiro, agora vai ser arroz bem cedo, meio dia de noite. A água tá fervendo aqui, ó, pra eu pôr o meu arroz. Esse aqui foi o mais barato que tinha lá, sério. Na verdade, ele foi R$3,95. Só que aí o homem não ia me dar cinco centavos, né? Até porque quando você compra marinhada, ia por cinco centavos. Aí ele disse quatro reais. Eu ok. E é isto. Vou pôr aqui, gente, um copo de arroz, ó. Gente, esse arroz é cheio de lixo. Eu mal faço o arroz, então não sei nem como é que vai, por onde vai. E vou deixar aqui, né? Quando estiver pronto, eu volto pra vocês. E enquanto o meu arroz tá aqui, né, cozinhando, eu vou fritar o meu salame, que foi o que sobrou do dia anterior. Foi salame e ovo, mas o ovo eu vou deixar pra minha janta. E vou fritar aqui o meu salame. E já vai ser o quê, gente? O meu lanche da tarde, né? Porque olha a hora que eu venho almoçar. Já é três horas da tarde. Tá tudo regulado por aqui, né? Tudo certo. O arroz, gente, já tá prontinho. Ficou bem soltinho. E eu fiz muito já pra deixar pra agora de noite. E o meu salaminho está aqui fritando, ó. Pensa no salame pra render, gente. Aqui ainda tem mais, olha. Que eu vou deixar pra de noite ou o outro dia. Gente, pensa no arroz pra ter lixo. Meu Deus. Por isso que é tão baratinho. Olha essa colher aqui. Cheia de lixo do arroz. Já sobrou isso tudo aqui, ó. Que eu vou guardar. Vou botar agora o meu salame, né? Gente, eu peguei a colher maior que tem aqui. Meu. Eu tô escutando. Pra descer, só água mesmo agora. Eu tenho suco, só que eu tenho bem pouquinho. Aí eu vou deixar pra de noite. Eu tô com vontade de rir, não sei por quê. Ai, gente, eu sou assim. Tem hora que eu tô, tipo, não me toca. E tem hora que eu tô, hum. Olhar pra mim, eu já tô abrindo os dentes. A bipolaridade, meu Deus. Um copinho de água, né? Gente, uma formiga. Não. Eu não sei se vocês sabem, mas quando o pessoal diz bem assim. Ah, tem formiga aqui no meu copo, no meu suco, algo do tipo. Aí o pessoal fala, né? Ah, é bom pra vista. Só que não que é bom pra vista. Que você tem que comer formiga e você vai ficar bom da vista. É que se você viu a formiga, você é bom da vista. Tá entendendo? Porque a formiga, ela é pequenininha. Se você viu ela, é que você é bom da vista. Olha, eu vim descobrir isso um dia desses. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Gente, já terminei aqui, né? De almoçar. Agora são 3h37. A hora que eu comecei a almoçar era 2h e pouquinho. Era da 3h. Então esse já é meu almoço, lanche da tarde, né? Agora eu só volto pra jantar. E olha só o tanto de arroz que eu tenho ainda. Ai, gente, vai dar pra eu comer esse arroz todos os dias agora. Ai, gente, só falta agora mais 2 dias, né? É. É, gente, não tá fácil. Vai ser arroz bem cedo, meio dia e de noite. Eu tenho macarrão e também tenho a massa para cuscuz. Mas eu quero, não quero. Eu tô comendo isso na maioria dos desafios, né? Então hoje eu vou fazer o arroz. Porque eu comprei meu arroz, eu vou comer meu arroz. Porque eu não dei 4 reais à toa, não. Como eu fiz arroz meu dia e sobrou muito, como vocês viram. Ai, agora eu só vou requentar e fritar o ovo pra eu comer, né? Que tinha sobrado... Do dia anterior sobrou salame, que eu tinha falado pra vocês. E o ovo. Salame eu comi meu dia, mas ainda sobrou um pedaço. Ai, agora eu vou fritar o ovo. Não quero salame. Chega de salame. Vamos lá, né? Colocar a minha janta. Esquece, fica cocô coricó. Vai ser só arroz. Meu arroz tá aqui, ó. Vou pôr aqui no prato pra requentar, né? Esquentar, sei lá. Esse é o sono me afetando. E vou fritar agora o ovo. Meu ovo. Confesso a vocês que eu não sou muito fã de ovo. Só gosto mais de ovo no pão mesmo. Mas pra comer assim com outra coisa, eu não gosto muito. Troquei até de prato aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho quando eu for fazer a foto da capa. Agora deixa eu pôr aqui no micro-ondas. Derrubar esse prato aqui eu ganho. Ganho um tapa da minha mãe. Olha, gente, meu omelete. Essa zoadinha de fundo é o nosso arroz. Meu Deus, como é que vira isso? Chega, Jesus. Peraí, vai dar certo. E tudo. Olha só, Masterchef. Olha, olha. Isso não vira, não, hein? É muito Masterchef. Tá muito retardada. Deixa eu colocar aqui, ó. Coscorovo. É um prato da Grécia. Aqui está o meu pratinho com arroz e ovo. Jantinha. Ou sem sal. Vagina. Barriga cheia, gente, eu sou tão sequinha que eu nem consigo encher a barriga, olha isso Aquelas, aí gente, até que tá sendo assim, fácil, né, tá sendo um médio Mas confesso que tô com saudades de comer as comidas que eu gosto Mas a gente já tá o quê? No quinto dia de desafio, falta só mais de dois dias E é isso, né, eu vou ficando por aqui O meu beijão, fiquem todos com Deus E não se esqueçam de avaliar o vídeo, hein E compartilhar com todos os seus amigos Um beijo, fica com Deus, tchau